Ciência, cultura e inovação. Essa é a temática do terceiro Festival de Divulgação Científica e Tecnológica da Universidade Federal do Paraná. O festival, realizado entre os dias 21 e 26 de novembro, tem como objetivo integrar as atividades de pesquisa, extensão e cultura da universidade, conectando o meio acadêmico à comunidade externa. Para Paloma Roman Poirier, professora colaboradora do projeto Engenhar MEC, o evento é uma oportunidade para quebrar possíveis barreiras entre a UFPR e a sociedade. Eu acredito que seja uma forma de que a comunidade externa possa ver o trabalho desenvolvido na universidade, que vai além das aulas, e também para que possam conhecer, por exemplo, o curso da terapia ocupacional, o curso da engenharia mecânica, essas interseções entre cursos, as pesquisas em desenvolvimento. Então, eu acredito que seja isso, seja diminuir essa lacuna, né, que muitas vezes acontece entre a comunidade externa, os alunos de ensino médio, né, que a gente sabe que vão ser convidados aí para a feira, e o que está acontecendo lá na universidade. A programação conta com estandes, exposições, ações culturais, palestras, feiras e muito mais. Além disso, o festival abraça as atividades da 13ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, a CIEP. O festival a gente está indo para a terceira edição, né, então, historicamente a gente já faz a CIEP, a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, que sempre foi um evento onde os estudantes que tinham projetos diversos, projetos de atividades formativas, de pesquisa, de extensão, compartilhavam, dialogavam e apresentavam os seus trabalhos. Mas a ideia nossa de mudar isso para um modelo de festival é justamente trazer para dentro dessa, vamos dizer assim, prestação de contas, a sociedade, dizer, ó, o que a gente faz e mostrar isso para a sociedade. A ideia é aproximar a comunidade das pesquisas científicas e projetos de extensão, levando novos conceitos e descobertas para fora da universidade. Uma das áreas abordadas no festival foi a paleontologia. Com peixes, lâminas de organismos microscópicos e até mesmo falanges de dinossauros, o estande do Museu de Ciências Naturais da UFR trouxe um acervo completo para o evento. O pessoal tem um pouco de informação do que é a paleontologia, do que é, como é feita as escavações, estudar a paleontologia. E sabe que aqui no Paraná também tem sítio paleontológico, aqui em Curitiba também tem. Então é uma oportunidade para os alunos verem como é a área. A terceira edição do Festival de Ciência, Cultura e Inovação marca o retorno ao presencial, proporcionando uma maior interação com o público. E junto com a difusão do conhecimento científico e cultural, o festival reforça a importância da Universidade Federal do Paraná para a sociedade. Esse momento que hoje nós chamamos de Festival UFR, o momento do ensino, da pesquisa e extensão, talvez seja um momento em que nós desabrochamos para dentro da nossa comunidade, mas também para fora, inclusive colocando arte, colocando cultura, para isso que a nossa comunidade estudantil, sobretudo, tem feito. Esse é um momento em que nós demonstramos a nossa riqueza. Esse é um momento em que nós demonstramos a nossa importância, mais do que isso, a nossa imprescindibilidade.